É uma coisa muito perigosa dar um microfone para a mulher. Você talvez precise colocar um aviso ali de quando eu devo parar de falar. Até mesmo quando Jesus primeiramente apareceu às mulheres e falou para as mulheres, vai e diga aos homens. Porque as nossas palavras impactam. Quantas mulheres impactam as pessoas? Só algumas impactam. Você pode trazer o Brasil ao Senhor. Você, as mulheres, com seus maridos. Podem trazer o Brasil ao Senhor. Você vê os dois de nós, meu marido e eu. E você vê que nós somos diferentes. Eu me vesto diferente. E talvez você fique pensando. Ele pode ser o presidente mundial da União de Militares Cristãos. Mas é, ele disse assim, quem é ele como marido, como pai, como homem, como pai, como marido? Vocês precisam conhecer os seus líderes. Então, nós vamos dar um pedacinho bem pequeno do que é a nossa vida. No fundo aqui, está uma fotografia de família. E aí, você pode mostrar o que é a nossa vida. Você pode mostrar o couple first? O dois de nós first? Eu quero ver isso novamente. Você pode mudar? Você pode mudar, por favor? Sim. Isso tudo começou com duas pessoas. O meu pai do meu marido veio ao próximo da porta, para viver ao próximo da porta dos meus pais. Os pais do meu marido viviam, eram vizinhos dos meus pais. E nós éramos vizinhos. E sendo um homem que seguia a Bíblia, ele fez o que a Bíblia diz. Ele tinha que fazer conforme a Bíblia diz. Amar o teu vizinho como o teu próprio. Nós devemos fazer, e eles faziam como a Bíblia diz. Ame o seu vizinho. Então, ele me maricou. Ok. Amar o seu vizinho. Ele pratica a palavra de Deus. E assim, nós viemos para a família que Deus nos deu. Mas, antes de nós termos essa família, antes de nós nos casarmos, eu fui à minha avó e pedi que ela abençoasse nosso relacionamento. Nós pensamos que ela ia desaprovar que eu casasse com o capitão do exército. Ela era uma mulher de Deus. Mas, com muita surpresa, ela nos abençoou. E, depois que nós casamos, ela foi nos visitar em casa. E ela me perguntou, minha querida, onde é que está o seu jovem marido? E eu disse, ele foi para a batalha. E ela disse, meu Deus, ele é um capitão do exército de batalha? Ele era, ele tinha uma alma de Cristo. E Deus nos abençoou com uma família muito bonita. Um filho e duas filhas. E, depois, mais um filho. Mas, aqui, essa foto é da nossa família atualizada. E os meninos que vocês veem aqui, não são meus filhos biológicos. Esses são dois heróis que me foram adotados, e fui adotados por duas mães muito generosas. Esses são meus dois heróis. Porque os nossos dois filhos foram promovidos para a glória por Jesus. Nosso filho, ele tinha 16 anos, e ele era mais ou menos 2 metros e 4. Ele era um homem, ele era um menino de esportes, praticava muito esportes. Mas, um dia, quando ele tinha 16 anos, ele voltou para casa depois de um jogo de futebol. E ele veio para os meus braços, ele disse, eu não estou me sentindo bem. E o médico veio, examinou, todos os sinais metais estavam bons. E o médico disse, eu estava inventando muita moda a respeito do seu filho. E aí, de repente, meu jovem filho parou de respirar. E o médico teve que tentar fazer a recitação. E o médico teve que tentar fazer a recitação. E correu para chamar a ambulância. E ele não sabia o que ele tinha passado. Quando ele voltou assim, ele não sabia o que tinha passado. O que a senhora está fazendo? O que é que é tão complicando tudo? E aí, ele disse essas palavras lindas para mim. Mamãe, por favor, ore comigo. Não ore por mim. Mas comigo. E então, nós vamos ser um em Jesus. E quando eu orei, ele pegou minha mão, colocou a dor no seu coração, e olhou muito profundamente nos meus olhos, e ele tinha assim como se tivesse uma imagem nos seus olhos, e ele olhou para os céus, e ele sorriu. E então, ele fechou os seus olhos, e aí o seu jovem coração parou de bater. Quantos de vocês já viu alguém amado partir? E eu sei que Joel e seu irmão viu isso acontecer? Quantos de vocês já passaram por isso? Raise it high. Porque seus filhos estão em céu se eles conhem Jesus. Amém? Meu filho me disse que para aquele que crê em Cristo é a porta para a eternidade. Ele correu para usar os braços do seu Pai Celestial. E aí, minha filha me perguntou Dilhani, Ele me perguntou, Dilhani, você me ama? Deus me perguntou, você ama-me mais do que você ama seu filho? Eu pensei que eu fiz. E eu fiquei pensando. Mas naquele momento, eu tive que buscar no meu coração. E foi então que eu compreendi verdadeiramente João 3,16. porque Deus amou o mundo que Ele deu o seu único filho. Para que ninguém se pense. Para que o que crê nele não morra, mas tenha vida. Amém? Amém? Foi então quando eu entendi o profundo amor de Deus. Porque Deus deu o seu único filho. O meu filho, Jovem, os seus filhos e filhas. Nós temos vida eterna. Você pode entender esse tipo de amor? esse amor profundo de Deus. Então, foi aí que meu amor por Deus se tornou em adoração. E Deus é um Deus que cumpre promessas. Ele prometeu para mim um filho. E aí a nossa filha mais velha nos trouxe um filho. O nosso gêno é dos Estados Unidos. A nossa filha mais nova casou com um jovem de lá de Sri Lanka. Então, ela nos deu esse filho. E nós temos três grandes três netos. E essa nossa netinha aqui está completando hoje oito meses. E talvez volte de novo. Volta, por favor. Anterior. E esses dois pequenos são minha filha da América. Ela filha e filha. Esses dois maiores são os filhos da minha filha que mora nos Estados Unidos. Então, nós temos dois filhos nós temos duas filhas dois filhos duas netas e um neto. E os nossos dois filhos estão esperando no céu por nós. Você pode perguntar quando eu digo dois filhos nós tivemos dois filhos e por causa de uma errada médica a minha filha passou na morte. Quando eu disse para vocês que tivemos dois filhos eu tenho que explicar que o nosso mais novo ele também foi para o céu. e por causa da mal medicina dada para mim eu hemerragedi por dez horas. No parto ele não resistiu e eu tive hemorragia. Uma grande hemorragia. E ela teve que passar por bolsas de sangue, plasma, tudo o que possa imaginar. E finalmente eles disseram ao meu marido então que ele pudesse fazer os documentos porque ela não passaria daquela noite. Mas ele é um homem muito teimoso. Ele não desanimou. Eu estava inconsciente por dez horas. E ele estava orando no meu ouvido pedindo a Deus que desse a minha vida de volta. Mas aí quando chegou um termo quando as máquinas mostraram uma linha reta e então eles pronunciaram e falaram que eu estava clinicamente morta. Eles cobriram meu corpo com um lençol e eu fui anunciada como morta. Neste ponto eu tenho que lhe não se afirma de mim eu não sou um fantasma. Eu digo para vocês por favor nesse momento aqui não se assustem eu não sou um fantasma. Eu sou o que os médicos chamam um milagre de 21st século XX. eu sou um milagre de milagre de e ele continuou a orar com a minha família da igreja os militares por todo mundo estavam orando por mim e por alguma razão os médicos voltaram à sala e quando eles olharam para o monitor cardíaco e quando eles olharam então começou a se mover e eles correram para o meu corpo e tiraram o lençol e pegou meu pulso e tinha pulso no meu corpo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E ele saiu gritando chamando meu marido ele disse assim, aconteceu um milagre Todos os médicos eram budistas e eles deram glória a Deus Eu quero dizer para você que o nosso Deus tem um negócio com milagres Os nossos filhos estão com o Senhor Mas nós sabemos com onde eles estão E nós sabemos que nós vamos passar a eternidade com eles E Deus nos deu algum trabalho para fazer aqui Então eu disse depois Ele disse assim, enquanto tiver vida nesse corpo eu vou servir ao Senhor Ele nos deu a Isaias 54 Mulher, estenda a sua tenda Porque eu vou dar mais filhos do que aqui é estéril Ela disse que iria parafrasear o texto bíblico E hoje Meu marido Ele é o pai Ele é o pai Por todo o mundo dos militares cristãos Mais de 156 nações Mais de 156 nações E eu sou sua mãe Amém? Amém? Ok, amém Meu marido Meu marido General Virasúria Comitou Meu marido General Virasúria As General Joshua In the Bible did Ele se colocou Como um General Joshua Josué As for me and my house Ele diz Que para mim e minha casa Nós vamos servir ao Senhor Amém? Amém 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 Então serve ao Senhor Onde você está E serve o Brasil Onde você está Isso aqui é para mostrar onde é que eu vivo Você já foi para Sri Lanka? Alguém? Você 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 já foi para Sri Lanka? Alguém aqui já esteve em Sri Lanka? Não? A pequena ilha Ali aquela pequenininha ilha É chamada de Da almofada do Oceano Índico Known as Ceylon Você vê ali Ceylon Famous for Ceylon tea Like your famous Brazil for coffee Aquele chá Ceylon Que é muito conhecido Em vários lugares você encontra Change These are the tea gardens Esse aí É o jardim Dos chás Famous Up in the mountains No top Dos montanhas Like green velvet carpets Então parece assim Um These are Elephants They're wild elephants Nossos elefantes maiores Next please These are historical Castles built by our kings We have a written history of 2500 years Estes são os castelos Que são construídos lá E tem mais de 2000 anos These are the beaches Some of them As praias We have people coming We have people coming to Ireland for gems We have the world's most beautiful blue safires As pessoas vão de férias para essas praias E tem lindas safiras Mas a coisa mais preciosa que nós temos É o povo Mais precioso Para o Senhor Nós somos preciosos O Senhor ama o Brasil Mas Ele ama você Ele ama cada um de vocês Eu acredito que eu vou ter oportunidade de falar com as mulheres nessa tarde E o Senhor me deu uma palavra especial Uma mensagem especial para o Brasil Mas lembre-se uma coisa É uma nova estação para o Brasil Vocês vão pescar no mais profundo E Pedro disse Eu pesquei a noite inteira E não consegui nada Mas Jesus disse Vai mais fundo Deus está dizendo Para você dizer para o Brasil Vai mais profundo Vai mais profundo Eu vou dar muito mais almas Do que você possa ter pescado em toda a sua vida Deus abençoe o Brasil E Deus abençoe o Brasil Deus abençoe o Brasil Deus abençoe o Brasil Deus abençoe o Brasil